Seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knox Review Hoje galerinha com vocês o console Xbox One Game Forza Galerinha, estou com alguns carros incríveis aqui para mostrar para vocês Vocês não vão acreditar o carro que é A traseirinha acho que vocês já devem conhecer Dá para ver mais ou menos o nome Eu deixei ele em uma sombrinha aqui para esconder um pouco o nome Mas eu vou colocar ele no sol, vocês vão ver que carro que ele é E aí? Se liga! Carro do Brian Carro do Velozes e Furiosos Skyline Todo personalizado, idêntico Réplica idêntica ao filme Galerinha, show! Sensacional! Pilotagem dele está excelente Está um carro forte para caramba A gente vai dar um rolezinho com ele aqui E eu vou mostrar para vocês os outros carros que vão vir na série Filme Velozes e Furiosos, beleza? Então vamos lá Já deixa seu like aí E vamos nessa Se liga! Se liga, se liga, se liga! Olha o som do motor Motor turbo é foda, véi Ó O bagulho é tanta tração, véi Vamos pilotar um pouco por dentro Se liga Já damos o KM já logo de primeira quase, véi Ó, sem acelerar muito Uh! Uh! E se vocês repararem No piloto lá dentro É idêntico o Brian, né? A semelhança Bem parecido É... Vou mostrar agora por dentro o carro, né? Não dá para entrar muito em detalhes Porque a câmera é meio limitada É só isso que a gente consegue ver Temos o painel, né? Temperatura, combustível Contagírio E a velocidade Todos eles funcionam, né? Sim Entre o velocímetro E o... Contagírio Ó, como você pode ver, ó Cortando o giro Ó Uma coisa também que eu achei interessante É os freios Quer ver? Vou dar uma... Uma usada nos freios aqui Se você reparar na pinça Traseira Na... No disco E agora, ó Olha lá Ó Olha lá Tá em chama, né? Tá incandescente Tava bem vermelho, né? Você viu? Bem legal mesmo, galerinha E... Nesse game aqui, né? É livre Você roda para onde quiser Tira, arrasta com quem você quiser Vamos pegar aqui um... Um carrinho aqui Para a gente disputar Você pode ver que o tempo começou de chuva Os limpadores Já ligaram automático, né? Vamos pegar esse aqui, ó Acho que é um Miata O Mazda Miata aqui Ué, cadê o cara? Ué? Os caras estão no meio do mato, velho Fizendo drift Aí, bora Demorou É isso mesmo, Alamazda Miata Vamos disputar com ele aqui Uma corridinha De 4km Tchau Bora, acelerar Nossa A pilotagem desse jogo aqui É excelente Esse carguinho Eu já comprei E ele... Você compra o Skyline E... Depois tem um... Um grupo de vinil Que você aplica, né? E aí deixa o carro idêntico Olha o filme E ele tava com um motor, né? Simples Motor original A gente colocou um... Um kit também super esportivo Aí que o negócio ficou sinistro, velho Mas com o piso molhado A gente perde a tendência fácil Em 400 metros Vire à direita Se liga no ROM Do turbo Vire à direita Ups Caralho, velho O bagulho é impilotável Dentro do túnel, hein? Sensacional, rapaziada Vou entrar agora na... Melhor o prêmio Eu falo de autoban Porque é uma pista Bem longa E dá pra gente Dar um top speed aí Legal no carro Ela é essa amarelinha aqui, ó Mas eu não sei se vai ter Entrada aqui pra ela Porque pelo que eu vi Ele já tem uma ponte ali, ó Faça a volta quando for seguro Vamos dar uma olhadinha ali Só pra ver se tem Se tiver qualquer jeito Sobe o morro aí Você chegou ao destino É, acho que não vai ter não, hein? Vamos um pouquinho mais Aqui à beira da pista Vou pra gente dar a outra volta Que eu queria mais perto Aqui pra vocês, né? Pode ver que ele derrapa fácil Deixa eu ver se dá pra nós embocar aqui, ó Isso vai ter saída, né? Não, não vai ter Vamos voltar pra pista Que é melhor Você tá bom de fazer trilha O skyline não dá certo não, velho Ó o vidro para a brisa Ó a frente Ó, escuta, ó Ó, escuta Silêncio, silêncio Pera aí Ó, macha lenta Sensacional Sensacional Olha lá que legal lá, ó O evento Os fogos Balão no ar Deixa eu ver Que aqui acho que já dá pra gente Entrar na Na pista, ó Pra dar um top speed nesse carro Isso é o Skyline De Brian O'Connor Eu escolhi o Skyline Porque é um dos meus carros preferidos Mas assim que eu mostrar pra vocês Os outros carros Vocês vão apaixonar Eu apaixonei no game, velho Comprei ontes Alguns pacotes de carro, né? Tô com outro Skyline lá Um pouquinho mais idêntico Ó o do Brian Só que Ele não tá com o motor ainda mexido Ó, então vamos lá Vamos começar de zero aqui Vamos dar um top speed Pra ver de qual que é o carro Qual que é a sua velocidade final Se liga Quinta marcha Já passamos do clube dos 300, hein? Se liga Conteiro vai até 180, só 349 km por hora, galera Monstro Sensacional, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o... O carrinho mais perfeito, né? Dentro da garagem Dentro da garagem lá Mostrando alguns detalhes Vamos fazer um rápido corte aqui Pra mim entrar lá na minha garagem Já estamos aqui no evento, né? Vou entrar na garagem agora Pra mostrar pra vocês Um pouquinho mais desse carro aqui Ops, já arranquei, já Deixa eu ver não, né? Feira de carros Do outro lado Aqui é o evento onde fica a minha garagem E onde fica a mecânica, né? Se eu quiser... Comprar algum carro Trocar, personalizar Vamos lá Vamos selecionar aqui o skyline mesmo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Velocidade dele 8.4 Controle 8.1 Aceleração 9.7 Arrancada 10 Esse carro aqui não tem pra ninguém Arrancada, hein? E frenagem 9.8 É... Tração nas quatro rodas, né? É isso? Você dá pra ver lá, ó AWD Tração nas quatro rodas Eu vou mostrar agora aqui pra eles Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O... Um pouquinho do carro Em outras câmeras O carro ficou idêntico Ao do filme Só não tem os patrocínios, né? Umas propagandas, né? Um... Das marcas E por dentro também Tá um pouquinho mais simples A grade frontal Tá faltando aquele... Aquele arco do... Do xenon, né? Eu vou mostrar pra vocês Num outro modelo Que eu tenho do skyline Vamos mudar a câmera aqui, ó Essa câmera aqui É a gente que comanda A pintura ficou idêntica Se você reparar aqui no... No capô descendo até a saia, né? Ela vai perdendo a cor Particularmente eu gostei Mais desse modelo aqui Do que do outro Achei sensacional Tá muito lindo esse carro Os criadores Estão de parabéns Bem legal, né? Vou mostrar o outro modelo Agora pra vocês Vou passar meio que rápido Pra vocês não verem os meus outros carros Pra gente fazer uma surpresa pra vocês Isso eu vou mostrar só Rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo Pra vocês pirarem Ó, se liga Ó, se liga Ó, se liga mesmo, moleque Ó, se liga nesse aqui Deixa eu ver É esse aqui, ó Esse aqui que é a outra edição Vamos pegar ele aqui Visualizar carro Outro modelo que eu comprei junto com o pacote Dos Velozes e Furiosos, né? Lá dentro, ó Escrito Xenon NX, né? Que é a marca do... Do Nitro Toyotires na traseira Ó o cilindro, velho Olha o cilindro de... De nós Olha lá por dentro os reloginhos Aí, ó O que eu falei pra vocês O ar, ó De Xenon, né? Tá sensacional, rapaziada Vamos mostrar ele aqui Em outra câmera Só o que eu preciso fazer aqui nesse carro É trocar a cor das rodas, né? Vieram com as rodas Meio que escuras E a cor dele prato também Então, um prato bem negro Um prato bem escuro Ó a marca aí, né? Na traseira, ó Toyotires O paralama da frente ali, ó No para-choque, ó Filtro KN, né? NX, Nitros Por dentro lá o banco, ó Recaro, os reloginhos Os cilindros de nós Na frente também, ó Motec, né? Uma outra marca de algum acessório Vamos pilotar esse carro Vamos entrar no carro Vamos só dar uma rápida acelerada Com esse carrango Vou mostrar um pouquinho pra vocês dele Não mexer no motor dele Ele tá com o motor Original dele, né? Que veio já com o pacote Vou mostrar por dentro agora, ó Os botãozinhos de acionar o nós Né? Volante, esparco Reloginho aí, ó Do lado direito Mais três reloginhos do outro lado Não dá pra gente ver os cilindros aqui no banco, né? Aquilo ali é tipo de um extintor de incêndio, né? Vamos escutar o ronco Vamos sair daqui Porque aqui tem o... A galera gritando aqui Vamos pra um pouquinho mais distante Vamos dar aqui um top speed nesse aqui agora Pra vocês verem a diferença Caralho, velho! O lucro, mano Nem vi que tinha... Um barrancão que a gente ia voar dessa forma, né? Então vamos lá Pegar sentido ao contrário De zero a cem, hein? Vamos ver quantos segundos Esse demorou um pouquinho mais, hein? O outro, aquele que eu fiz, o modelo tá louco, velho O bagulho tá monstro Tá foguetão, hein? Lembrando aí, se você tá curtindo o vídeo Já clica no dedão aí Vamos ignorar o dislike aí Vamos deixar o like aí pra... Pra incentivar o canal a subir, hein? Ó, 260 em sexta marcha, né? O motor dele tá... Tá o original dele Nessas horas a gente tava a mais de 300 com o outro carro Estamos chegando aí a 300 agora Forçando mesmo no limite 313 320 Ai, quase, velho É isso aí, galera Essa foi a máxima, hein? Do Nissan Skyline Do Velozes e Furiosos É... Eu vou ficando por aqui Olha lá Ah, o disco de freio, ó Ó, esfriando, ó Ficou olhando, ó Olha lá Engraçado que é só o traseiro, né? A gente tá usando mais o traseiro aqui É... Vou ficando por aqui, galerinha Fica ligadinho aí no meu canal Que vai vir mais carros do filme Velozes e Furiosos Vamos fazer aqui uma homenagem pro Brian, né? Pilotando todos os carros dele E... Depois a gente vai pilotar os outros carros também Dos outros artistas do filme Beleza, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E chama que é nóis Fica com o Zerinho aí Do Nissan Skyline Abraço, fui!